A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a gente tem que respeitar demais o nosso adversário. O Isa vende dez vitórias seguidas. É um cara que é muito esperto naquilo que ele faz. Porém, eu acho, não vou fugir disso, eu acho que ele vem surfando numa onda que não é dele. É a onda do Khabib. Essa é real. Essa luta aconteceu porque o Khabib fez acontecer. Não porque o Isa mereceu. Porque o Isa, pra mim, tinha que lutar contra o Top 5. Qual foi o ranqueado que o Isa pegou? Nenhum. Então, assim, eu acho que se você pegar minhas onze vitórias, foi de onze cara de nome, onze cara completo. Todos os Top 5, praticamente, eu já lutei. Todos os grandes nomes eu já lutei. Se eles eram da parte em pé, eu troquei porrada de gol para gol com os caras. Ou eu nocautei, eu finalizei. Nas minhas onze vitórias, só tem uma que foi pela decisão. E foi a nota do Tony. Todo mundo viu o que eu fiz com o Tony. Eu tirei o Tony pra nada. Todo o respeito do mundo. O Charles do Oliveira, o Charles do Bronco deve estar um passo à frente. É o time. Porque todo mundo queria ver a luta aqui. E mais uma vez eu vim pra cá pra sacar o show de todo mundo. Só lutando o passo primeiro. O que nós sempre fomos, louco e sonhador e ninguém acreditou. Olha o que nós chegamos. Vamos lá. Hoje é sábado. Uma semana antes da luta. Nós estamos chegando o último treinamento no NOS. No final do dia, quando o Islum ganha o título, ele vai significar tudo para ele. Ele vai significar tudo para ele. Porque esse foi o final do dia. Como o Khabib fez. Ele vai ser um grande momento para ele. Mas eu espero que ele venha victorious. E deixe a luta começar. Hoje é um sábado. Nós jogamos bastante divertido. Vamos jogar basquete. Bambintone. Ping-pong. Apenas não. Apenas não. Apenas não. Javier e Khabib nos empolgou muito. Apenas não. Ele tem um bom treinamento. Tem um bom treinamento. Tem um bom treinamento. Mas eu estou prontado em todos os lugares. E o Abu Dhabi vai ser minha área. Apenas não vai ser completamente. Apenas não vai ser. Todas as pessoas me apoiam. Até mais. Tchau. Mor對對 rahim. Tchau, Maki. Identificação das naszych zetas. cada sombra. Apenas molete a esquerda. Como punches que em fianco. macam,�as né? Apenas que farei eles também. Eu quero agradeiro e pedir para ter a fazer com o dos saludos. em Abu Dhabi, e os fãs do mundo que vão estar assistindo para assistir. Ele está ótimo, ele está em grande forma. O cardio está bom. Ele é meu amigo Jamaicano. Então, eu estou ansioso para a luta. Eu vou estar aqui para o apoio. Vamos lá! Olha a forma! Olha a forma! Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Leon está aqui na sala. Foi muito desesperado. Eu não sabia que ele ia estar aqui. Eu acho que energia só feeds de um dos outros, você sabe? Então, é bom ter essas coisas positivas, boa energia, boa aura por você. 30 segundos de strike. Vamos lá. 30 segundos. Eu acho que é um desafio. Eu acho que é um desafio. Me e T.J. tem sido um dos mais ganhados de bandas. Então, eu acho que é um, um, uma academia de peleforação que nos dois cuidar. O queIII interpretations que quer Rising é minha sexualidade frac Sentido. No final do fim da gravação, voce meu tempo, eu vou GM лиnis naquela Beimissão. Então, eu vou adixtaleir esse pé. Se eu대�icha de lá, eu vou citar o negócio. No final do fim da vida de ricas. atrás ir para lá deles outros, Iowa racial helping nagbo perguntas, e se cuidar da minha família também e son at Deus! É isso tudo para me. Comunicamente o nosso pai não! Como a gente sabe que o McCabe tem um bom wrestling, o Charles já fazia wrestling, acho que todo mundo percebeu nas lutas dele, só que pra essa luta a gente não substitui nada, porém nós acrescentamos. O Ali já é nosso treinador de wrestling, já faz um tempo, já faz alguns anos que ele está conosco e pra essa luta, na verdade, o que aconteceu foi que a gente intensificou esses treinos. Ele consegue trazer pra nós tudo que ele tem de wrestling e bem pro jogo de NMA. Então a gente poder ter esses relacionamentos com ele realmente é um diferencial muito grande e é o que eu acredito que faltava bastante ali no Brasil, na nossa equipe. Foi só pra essa luta porque é o adversário mais duro, ele é do Agressan, eu conheço o Agressan, já morreu lá seis meses, eu conheço a luta dele, o wrestling dele, ele é muito bom, ele é o melhor wrestling do Habib, aí só que o Charles vai para essa luta perfeita de wrestling, vai dar um choque para todo mundo. Ano com o Adriano? Ano com o Pele! Ano com o Pele! Ano com o Pele! Ano com o Pele! Oh, poderia? Canapé! Vamos cá na vida! Ano com o Pele! Vou dar um CDC Ueno! Vamos lá, é o Pele! Ano com o Pele! Come Lyndo. A little Russian! Um, a lot of his tricks, um, just keeping it fresh in his mind and just getting a good sweat, really. We're being a little bit more specific for Peter because, I mean, he's the number one guy in the world for a reason. He's got the, some of the best striking in the UFC, some of the best just top to bottom MMA in the UFC. We know what kind of tests we got ahead of us, but we're super confident in the preparation, so we're getting ready to go. Yeah, camp was good, work hard, prepared, did everything what I did, every fight the same, yes. Conditional work, striking work, wrestling work, I want to win my next fight, and I want to fight for a title fight. Although the boat is, Sean's a great fighter, smart fighter, good boxer, I just don't believe he's fought anybody like Peter Young. Although the boat is, if Sean wants to box him, he'll soon find out who's the best boxer. And I think he tries to do, Peter's level of the boat. For me, Abu Dhabi Emirates, it's best place, yes? It's my history. Two times, I won belts, first fight was with Jose Aldo, second fight was with Corison Hagen. Now, I want to smash my next opponent, yes? And Amaili will talk before fight, I will talk my fist. Nothing can hold me at all. Charles, two prox, only better. Eleven in a row. This guy's playing a game at a different level. His llama costume. This guy is feared, nobody wants to fight him. He's so talented. There is a new king at 135 pounds. But these are two of the best in the world, and they put it all on the line tonight. You want to talk about two of the best strikers, not only in the vantamweight division, but in all of the UFC. Two undisputed titles on the line. This pay-per-view is wild. Three undisputed titles on the UFC. Four. Four. Two. Three. Three. Two. Four.